Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo trazemos um compilado de diversas notícias que vem ganhando destaque nessas últimas horas, incluindo uma triste morte que infelizmente acabou atingindo o mundo dos famosos. Só que antes de te dar todos os detalhes, eu só peço que você deixe aqui o like, se inscreva e ative o sino das notificações. E agora vamos para as notícias. Segundo o site de informações, quem? Nessa última quinta-feira, dia 24, Ingra Soares, de 32 anos, esposa do cantor Zé Vaqueiro, utilizou as suas redes sociais para informar o estado de saúde do seu filho, Arthur, que nasceu no último dia 24 de julho e desde então está internado na UTI, devido a uma má formação congênita decorrente da síndrome de trissomia do cromossomo 13. Nas redes sociais, a Morena postou uma foto de um cartão que o bebê ganhou das tias da UTI neonatal. Hoje celebramos seu primeiro mês-versário. Parabéns, Arthur, que o papai do céu te abençoe. Vale ressaltar que também nesta tarde, a empresária utilizou suas histórias para conversar com seus seguidores. Na postagem, ela agradeceu a todos pelo carinho e as orações que tem recebido. Destacou que está sumida para se recuperar e tirar um tempo para organizar sua cabeça e ficar bem. Além disso, ela destacou para seus seguidores que seu filho, Arthur, está bem, está no hospital e está estado. Mas que hoje foi um dia especial para eles. O Arthur completa um mês de vida e ele segue sendo forte e muito guerreiro. Isso, para mim, é uma alegria. Destacou a Ingra. Ainda na postagem, a Morena destacou. E toda vez que eu penso em chorar, que eu olho para ele e ele olha para mim, me fortalece. Toda essa força dele de estar lutando e sendo forte me fortalece como mulher e como mãe. E eu sigo aqui, muito fiel a Deus e muito forte. Mas e vocês, estão torcendo pela melhora do bebê? Torcem pela família, pelo casal? Deixe sua resposta nos comentários e agora vamos para a próxima notícia desse vídeo. A cantora e artista de enorme sucesso, a Preta Gil, que se recupera de uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino, utilizou as suas redes sociais para comemorar mais uma vitória nessa última quinta-feira. De acordo com o site de Notícias Quem, os médicos retiraram o dreno nasogástrico que a cantora estava utilizando. Ela está internada no Hospital Serio Limanês, em São Paulo. E contou com muito entusiasmo que está livre das células cancerígenas. Tiraram o meu dreno nasogástrico. Contou a Preta, mostrando machucado na narina devido ao equipamento. A artista compartilhou um vídeo em seu Instagram. O meu corpo está livre das células cancerígenas. A cirurgia foi um sucesso. Tivemos a emoção total do tumor com margem. Isso quer dizer que, no momento, meu corpo está livre dessas células. Mas a cura é um processo. Destacou Preta Gil. E aí, pessoal? Está acompanhando todos os processos da cantora Preta Gil? Está torcendo pela sua remissão total? Pois bem, pessoal. O cantor de enormes sucessos é Felipe, que começou a sua carreira seguindo os passos do seu pai Leonardo, dedicando-se à música sertaneja, vem sido alvo de críticas na internet. Em seus histórios no Instagram, o artista chamou a atenção ao admitir que não vai voltar para o ritmo original do sertanejo modão. Atualmente, ele, que vem lançando músicas combatidas de funk, disparou. Eu não me vejo cantando o sertanejo de hoje, apesar de gostar e amar muito o sertanejo. Não me vejo cantando essas paradas que rolam no sertanejo. Gosto muito, mas não me vejo cantando. Se eu gravar algum projeto, vai ser mais para a frente, que seriam as modas com orquestras, explicou o artista. Nas redes sociais, os internautas apontaram a sua esposa, Virginia Fonseca, como a culpada das mudanças do cantor. Para muitas pessoas, a influenciadora digital influenciou muito na troca do gênero musical feita pelo esposo. Os internautas se questionaram sobre o que a Virginia fez com esse menino. Acabou com a carreira dele. Alfinetou outra. A vibe dele é totalmente sertanejo, mas ele quer agradar a mulher dele, né? Detonou mais uma internauta. E vocês, o que acham de toda essa polêmica envolvendo o cantor sertanejo e a sua esposa, a empresária e influenciadora Virginia Fonseca? Concorda com os internautas? Deixe suas respostas nos comentários e agora vamos para a próxima notícia desse vídeo. A apresentadora de enorme sucesso, Luciana Gimenez, que há oito meses atrás sofreu um grave acidente enquanto esquiava nos Estados Unidos, precisará ser submetida a uma nova cirurgia para retirada dos parafusos, segundo o site de notícias TV Prime. Durante uma conversa com seu médico, ela questionou, André, você vai tirar um parafuso da minha perna, certo? A apresentadora da rede TV usou seus stories no Instagram para contar a novidade de seguidores. No vídeo compartilhado com seus fãs, ela aparece numa consulta e o médico diz que a fratura já está totalmente consolidada. Já posso ir esquiar de novo? Brincou a Luciana Gimenez. Vale ressaltar que todo esse processo que ela vem sofrendo tem deixado ela muito abalada. A apresentadora apareceu diversas vezes em seus stories totalmente devastada com tudo que ela estava passando por conta da dor e de todo o sofrimento que ela sofreu. Mas você torce pela melhora da Luciana se torcendo por essa cirurgia? Próxima notícia desse vídeo. Nesta última quinta-feira de 24, o filho do apresentador Falso Silva, João Guilherme Silva, de 19 anos, publicou um vídeo em sua rede social. De acordo com o site de notícias, quem? Ele apareceu nos seus stories para agradecer todas as mensagens de apoio que vem recebendo para o seu pai. Falstão, de 73 anos, que recentemente vem sofrendo com um grave problema e está na fila de transplante de um coração. Abre aspas, as mensagens de amor e força estão enchendo a gente de fé nesse período complicado. Obrigada a todos pelo carinho. Logo vai estar tudo bem. E o apoio de vocês se enova a minha confiança. Muito obrigada mesmo. Escreveu o apresentador João Guilherme na legenda. Vale ressaltar que desde o dia 5 de agosto, o apresentador Falstão internado para tratar uma insuficiência cardíaca. O caso se agravou e o apresentador entrou na fila de transplante. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital Albert Einstein, o quadro de insuficiência cardíaca de Falstão se agravou e ele está realizando diálise e necessitando de medicamentos para ajudar no bombeamento do coração. E aí pessoal, o que você tem acompanhado? Todos os processos que a Falstão tem sofrido? Está torcendo pela melhora do apresentador? Deixe a sua resposta nos comentários e agora vamos para a última notícia desse vídeo. Infelizmente, uma influenciadora de 29 anos morreu dentro de um carro em chamas. Segundo as informações do jornal New York Post, o carro estava em chamas com a presença da influenciadora de 22 anos e ele foi achado ontem na quinta-feira, dia 24 de agosto. Ela estava desaparecida desde a manhã da quarta-feira do dia 23. A polícia encontrou um corpo que corresponde às inscrições da influenciadora digital descomunicado divulgado pelas autoridades do estado da Georgia. As autoridades da cidade de Atlanta suspeitam que a influenciadora tenha sido vítima de um ato criminoso e é com pesar que noticiamos a morte da influenciadora norte-americana de 22 anos, Be Out Coach. Deixamos aqui os nossos sentimentos a todos seus seguidores e familiares. Obrigada por ter nos assistido até aqui e até o nosso próximo vídeo.